Oi gente, tudo bom com vocês? Eu estou participando do desafio Mélis Esse é o vídeo do primeiro desafio Então, pra quem ainda não conhece A Mélis é um site que devolve parte do seu dinheiro Quando você compra nas maiores lojas online do Brasil E esse mês de novembro A Mélis tem um presente pra vocês Comprou no seu site, a Beleza na Web Você recebe 20% do valor da sua compra de volta Caramba, não é demais? Não é 5%, não é 10%, não é 15% É 20% do seu dinheiro de volta É muita coisa Então, corre lá pra Mélis e aproveita essa chance ali E o primeiro desafio é o seguinte Vai ser culinária, gente É o seguinte, você está na sua casa, assistindo uma série Todo que está arrumado não tem vontade nenhuma de preparar nada De repente, chega um amigo seu E você quer preparar alguma coisa pra ele comer Em 30 minutos 30 minutos Então, vamos lá, vamos ver o que a gente vai preparar Pra comer em 30 minutos Vem comigo? Agora é um passo muito simples Nós vamos pegar o bife Passar ele Passar ele no ovo Batido Passar na farinha de rosca Agora que o bife já está quente A gente vai fritar O bife Depois que os bife já sejam fritos Se separa Vamos colocar um pouquinho De azeite No retratário desse E colocar Os nossos bife E agora E agora vou colocar no forno Preca aqui A sempre que eu vou deixar E agora é a hora de montar Então, pessoal Essa foi a receita de hoje Se você gostou desse vídeo Dá um like aqui embaixo Aqui vai ficar o link do meu perfil No desafio médio Pra você dar um like lá Botar em mim E me ajudar aí Tchau E até o próximo vídeo Você ainda está assistindo esse vídeo? Corre pro site do Pereta Não é, tem que ficar o cabelo no botão Vai, vai, vai Tchau